Música Voz sois para mim, proteção e refúgio Eu canto bem alto a vossa salvação Voz sois para mim, proteção e refúgio Eu canto bem alto a vossa salvação Feliz o homem que foi perdoado E cuja falta já foi encoberta Feliz o homem aqui é o Senhor Não olha mais como sendo culpado E em cuja alma não há falsidade Voz sois para mim, proteção e refúgio Eu canto bem alto a vossa salvação Eu confessei afinal meu pecado E minha falta vos fiz conhecer Disse eu, irei confessar meu pecado E perdoaste, Senhor, minha falta Vós sois para mim, proteção e refúgio Eu canto bem alto a vossa salvação Regozijai-vos, ó justos, ó Deus E no Senhor exultai de alegria Corações retos, cantai jubilosos Corações retos, cantai jubilosos Vós sois para mim, proteção e refúgio Eu canto bem alto a vossa salvação Voz sois para mim, proteção e refúgio Eu canto bem alto a vossa salvação